Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estamos diante da Tua maravilhosa presença. A Tua palavra diz, pedi e recebereis. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelo nosso dia de hoje. Nós só temos a dizer obrigado, Senhor, temos gratidão por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Deus, vai entrando na vida desta pessoa a qual está orando comigo. Vai derrubando por terra todo o levante do inferno. Vai entrando com a cura, vai entrando com a libertação, vai entrando com a transformação, vai entrando com o renovo espiritual na vida daquele que está desanimado, na vida daquele a qual o inimigo colocou no pensamento, desista, você não vai conseguir. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça, levanta o caído, levanta aquele Senhor que passou por um momento de humilhação. Alguém se levantou contra a vida dele, difamando, levantando o falso, com calúnias. Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa possa deixar nas tuas mãos a justiça, porque tu és o nosso juiz. Oh Deus, obrigado por este momento tão especial, a qual nós sabemos que tudo que nós pedimos a ti, segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve. Oh Deus, eu oro por esta mãe que ora pelo filho neste momento. Eu oro pelo esposo que ora para a volta da esposa. Eu oro pela esposa que ora para o retorno do esposo. Deus, vai quebrando todo o laço do inferno contra este casamento, contra esta família. Satanás entrou com tudo para destruir. Deus, vai colocando as tuas mãos neste momento. Vai libertando esta pessoa do vício maldito da bebida alcoólica. Vai libertando da droga. Vai libertando da prostituição. Em nome de Jesus, eu coloco no teu altar estas vidas, oh Pai, neste momento. Deus, eu dou graças a ti, porque eu sei, Senhor, quantos levantes do inferno têm se levantado contra esta casa. Mas eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Se levanta para cair. Deus, vai entrando com a cura. Em nome de Jesus, essa pessoa que já bateu em várias portas e não encontrou a cura. Vai entrando com a cura pelo teu poder. A tua palavra diz, Pai, que tudo que o Senhor levou sobre a cruz do Calvário é as nossas enfermidades. Então entra. Nós sabemos que tudo que o Senhor sofreu naquela cruz foi por amor às nossas vidas. Para que hoje nós tivéssemos vida. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta mãe agora. Que está orando porque o filho saiu e não retornou para casa. Sabe lá quando ele vai retornar. Não deu notícia. Não dá satisfação. Deus, em nome de Jesus, acalenta este coração. Em nome de Jesus, eu clamo neste momento. Vai colocando as tuas mãos. Vai derrubando por terra todo o levante do inferno contra a vida do filho desta mulher. Vai trazendo paz. Em nome de Jesus, Senhor, cuida deste filho lá onde ele estiver agora. Dê o seu livramento, Pai. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra a nossa vida não vai prosperar. Então vai quebrando laço. Vai quebrando guilhões. Vai quebrando trabalho de feitiçaria contra este casamento. Trabalho de feitiçaria para destruição deste lar. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por portas abertas. Talvez essa pessoa já distribuiu um monte de currículo. Até agora as portas parecem que estão travadas. Em nome de Jesus. Vai destravando porta. Vai abrindo porta onde não tem. Vai entrando, Pai, com essas portas abertas. Em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que essas portas já se abriram. E que em breve esta pessoa vai estar trabalhando. Porque no teu nome há poder. O teu nome tem que ser glorificado. Obrigado por este momento na tua presença. Entra com o teu renovo espiritual na vida daquele que não tem nem vontade de orar mais, Senhor. Ela não consegue orar. Ela não consegue ler Bíblia. Ela não consegue nem congregar. Em nome de Jesus. Que todos os grilhões que têm prendido a vida espiritual desta pessoa. Venha se desfazerem em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Coloca, Senhor Jesus, avivamento na tua igreja. Coloca avivamento na vida dos teus servos. Que eles possam entender. Senhor Jesus, quanto mais ele buscar. Quanto mais ele orar. Quanto mais, Senhor, ele buscar a tua face. Mais força eles terão para guerrear contra as astutas ciladas de Satanás. Obrigado por este momento. Em nome de Jesus, eu oro por esta vida que está orando comigo agora. Em nome de Jesus, vai colocando as tuas mãos agora. Vai repreendendo insônia. Vai repreendendo depressão. Vai repreendendo síndrome do pânico. Vai repreendendo dor de cabeça. Vai repreendendo agora, em nome de Jesus, dor nos ossos, no corpo, no sangue. Vai repreendendo pressão alta. Vai repreendendo agora, Senhor, mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Em nome de Jesus, visita o útero desta pessoa que tem desejo no coração de ser mãe. Visita agora, Senhor, o ovário. Visita o útero. Visita agora o rim. Visita o fígado. Senhor, esta pessoa que sofre de dor nos rins. Pedra na vesícula. Vai visitando, entrando com a cura. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos porque nós confiamos em ti. Senhor, eu já quero te agradecer. Porque eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está visitando lares neste momento. Senhor, esta pessoa que está esperando a aposentadoria sair. Uma causa do INSS. Uma causa na justiça. Em nome de Jesus, vai quebrando laços. Vai quebrando grilhões. Eu profetizo em nome de Jesus. Que o Senhor vai agir na vida dos advogados. Na vida dos juízes, ó Pai. E Ele vai ganhar esta causa em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Nós agradecemos a ti porque nós queremos dar tua resposta. Nós cremos no teu milagre, Senhor. Obrigado por tudo que tu és, Senhor. Muito obrigado que o Senhor faça a tua vontade neste momento. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. E graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Vamos lá.